Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, hoje o meu stylist, o Catoche, me vestiu com o estilo, Catoche, dá uma olhada, colorido, né, alegria. Por quê? Porque muitos pais perguntam pra mim se dá pra investir para os filhos. E eu acho isso fantástico, se preocupam com o futuro do filho, né? Às vezes é uma criança e, pô, dá umas ações pra criança, enfim, investem em fundo imobiliário, querem investir em renda fixa. E eu acho isso genial. Então eu trouxe esse espírito de criança que todo mundo tem que ter. E sim, a gente veio falar pra vocês como abrir a conta aí na corretora pro seu filho, pra sua filha, que às vezes é pequeno, e como investir. E é muito importante isso. Então você aí que é papai, que é mamãe, saiba, é possível. E, gente, é genial essa ideia. Por que que é importante, né, a gente administrar, desde o começo, as finanças dos nossos filhos, né, gente? Porque você também pode investir, e aí fica a critério de vocês como vocês vão investir, de acordo com o objetivo, pra, de repente, quando seu filho crescer, quiser fazer um intercâmbio, uma faculdade, um curso, você já tá pensando no futuro do seu filho. E é isso mesmo, tem que pensar. Inclusive, eu sou muito a favor da educação financeira nas escolas, a partir das escolas, já. E o que que acontece? Eu recebo várias mensagens de jovens, né, de adolescentes que estão aí na faculdade, que estão endividados. Mais de 60% da população está endividada. Por quê? Porque muitas vezes antecipam sonhos, né, gente? Querem fazer tudo ao mesmo tempo, e aí, quando vê, virou uma bola de neve, né? Porque o jovem tem mania de antecipar os sonhos. E é por isso que a gente veio falar aqui pra vocês, e incentivar a educação financeira pras crianças, pros adolescentes, e incentivar que vocês investam o mais cedo possível, porque o seu futuro agradece. E um dos maiores erros, das maiores crenças que a gente escuta é, só investe quem é rico. E isso não é verdade, mas o oposto é, só fica rico quem investe. Isso sim. Então, agora, meu amor, você já sabe, não precisa de um grande dinheiro pra você começar a investir, você precisa acumular patrimônio, meu amor. E é muito importante, porque agora você vai pensar em acumular patrimônio para os seus filhos. E esse vídeo, talvez, seja um dos mais importantes e que eu mais apoio de estar gravando, pessoal. É muito importante que você eduque o seu filho a controlar o dinheiro, para que o dinheiro não controle o seu filho. E lembre-se, mais cedo você investe, mais efeito dos juros compostos você terá. Então, é importante que a gente quebre esse tabu e converse com as crianças em casa, converse com a família, para que a gente controle muito bem e organize a nossa vida familiar, a nossa vida financeira familiar. E hoje, eu trouxe aqui pra vocês dois investimentos da renda fixa, que são muito seguros para um investimento a longo prazo. Pessoal, a gente vai deixar aqui na tela pra vocês, o Catoche vai colocar, um dos investimentos que é o tesouro direto, é o tesouro IPCA. Tá bom, gente? Esse tesouro, ele tem um vencimento pra 2035, ele é mais longo, e é justamente um investimento a longo prazo. E o mínimo pra você começar a investir nesse tesouro, pessoal, é 30 reais. Coloca aí na tela pros pais saberem, se hoje eles investirem nesse tesouro IPCA com vencimento em 2035, até o dia 15 de 5 de 2035, quando ocorrerá o vencimento do título, são 14 anos e 10 meses. São 178 aplicações de 30 reais. Vamos usar aí 3,50 de projeção do IPCA pro período. A projeção de resultado, coloca aí e deixa fixado pros pais verem, é de 8.851 reais líquido. Já descontando o IR, que a gente paga IR, nesse investimento, sobre o rendimento, tá bom, pessoal? Proporcional ao período e à taxa da B3, você vai ter um valor total investido ao longo desse tempo de 5.340 reais. Antes da gente falar a prática de como você vai fazer isso pro seu filho, fica aí até o final do vídeo com a gente, que a gente vai fazer junto com você, nós vamos falar aqui uma segunda simulação pra você ter uma ideia do quanto renderia o dinheiro pro investimento do seu filho. Vamos à segunda simulação, Catochinho, põe na tela, só que agora com 100 reais. De hoje, tá, gente, até o dia 15 de 5 de 2035, quando vai ocorrer o vencimento desse título, são 14 anos e 10 meses. São 178 aplicações de 100 reais, tá, gente? E aí, usando a projeção aí do IPCA de 3,50 pro período, a projeção de resultado é de 29.503 reais líquido, já descontando aí o IR proporcional ao período e também a taxa da B3, tá bom, gente? Então, o valor total investido ao longo desse tempo foi de 17.800 reais. Lembrando, pessoal, que a gente traz essa simulação, mas que podem ocorrer oscilações, porque a gente não sabe exatamente quanto vai estar o IPCA, pode oscilar, mas isso a gente tá fazendo com uma projeção aqui de 3,50. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, dá um like que vocês ajudam muito a gente, reforça, compartilha aí com outros pais, outras mães que querem saber, e não esquece, ativa o sininho pra você receber novos vídeos, pra você ficar aqui com a gente e inscrito no canal. E lembrando, não são só investimentos da renda fixa que você pode comprar, né, investir pro seu filho. Você pode investir em ETF, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir, inclusive, em ações, e se você quiser, em ações no mercado fracionário, que é aonde você pode comprar um menor número de ações, se você não quiser comprar um lote, que às vezes fica caro, às vezes você tá começando com pouco capital, e aí você pode comprar ações no mercado fracionário. E só lembrando, gente, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que a corretora que eu confio e invisto, que é a Nova Futura, através desse link aqui, vocês vão pagar uma taxa menor de R$1,00 no mercado fracionário pra comprar ações, e com bom atendimento, tá? Porque isso é muito importante, principalmente pra quem tá iniciando. Bom atendimento, taxa no fracionário, menor de R$1,00, porque eu pedi muito para que a Nova Futura, que os donos incríveis e toda a equipe, fizesse isso por nós. Pessoal, olha só, eu abri aqui, tá? Já estamos na plataforma da Nova Futura, e o que é necessário que vocês saibam, pessoal? É necessário que a criança tenha RG, CPF, que os responsáveis também tenham. A gente vai abrir aqui uma conta para o nosso querido Davi, uma criança muito especial, um beijo, que é o filho do Ruiz, que trabalha com a gente. Então, gente, não tem segredo, olha só, aqui a gente vai vir abrir sua conta, e aí, pessoal, a gente vai colocar aqui o nome completo do Davi. Aí a gente vai colocar ali, nasceu em 2015, nasceu em 2015, tem quantos anos? Cinco. Cinco aninhos, gente. Aí a gente vai colocar um e-mail aqui pra ele, vamos colocar aqui a data de nascimento do Davi, o CPF, que ele já tem o CPF, tá, gente? Isso é super importante. O telefone. Gente, eu acho super importante que vocês pais tenham a senha pra ajudar as crianças, até quando forem adolescentes, né? Pra que vocês estejam aí por dentro, tudo direitinho, como tá indo a conta. Aí a gente criou aqui uma senha, e aí agora aqui a gente vai colocar os dados pessoais, gente. Aqui nome da criança, e-mail, né? Pode colocar o e-mail do responsável, o CPF da criança, que tem que ter cadastrado, nascimento, sexo, celular do responsável, enfim, faz várias perguntas aqui que vocês vão preencher nome da mãe, nome do pai, enfim, RG, vocês vão vendo aqui, e quando perguntar que profissão, coloca do pai ou da mãe, tá bom, gente? Aí aqui, pessoal, nessa próxima página, normal, natural, todo banco pede isso, a gente vai colocar os dados residenciais da criança, que no caso, provavelmente é o endereço dos pais. E aí a gente vai agora para a próxima página, que são os dados bancários, tá, gente? E aqui a gente vai colocar, provavelmente, a sua conta do pai, que você vai transferir da sua conta para o seu filho. E aí a gente vai colocar aqui, banco, conta corrente. Então a gente preencheu aqui do pai, que é o Ruiz, o pai do Davi, e agora a gente vai passar para uma outra parte, que é o patrimônio, tá? A gente aqui no patrimônio, coloca o que você, pai ou mãe, recebe, porque afinal de contas a criança vai se basear no patrimônio do pai e da mãe. Aí aqui no patrimônio, pede a sua renda mensal, aplicações financeiras, outros rendimentos. E aí você vai colocar a seguinte, que vai vir aqui em declarações, tá, gente? Aí aqui você vai colocar se você autoriza a transmissão de ordens para o procurador, se você é politicamente exposto. Tudo isso aqui nas declarações você vai preencher. E detalhe, gente, que eu acho super importante aqui, tá? Endereço para recebimento de correspondência. Se você quiser residencial, eu acho importante, assim você vai acompanhando a conta do seu filho. Aí aqui você vai colocar qual a origem dos recursos que você recebe. Então você coloca lá, né, sua ocupação profissional, enfim, da onde você recebe o seu dinheiro. Aqui, pessoal, nessa parte, é super importante e muita gente se engana. A pessoa vem tentar colocar o X aqui. Às vezes ela fala, não consigo, Carol, por quê? Você tem que abrir o termo de adesão, tá, pessoal? É uma exigência da nova futura. Você lê esse termo que é importante, tá? Lê, concorda? Ok. Aí fez o X e seguinte. A última parte, perfil completo. Você não tem um perfil definido. Tudo bem, é uma criança. Ok. Aí se você quiser responder algumas perguntas para definir um perfil, você vem aqui e responde questionário. porque toda corretora e todo banco pede isso, pergunta isso. E aí você vai colocar aqui no que você investiria para o seu filho. Ações, né? Mercado agropecuário. E aí cada pai, cada mãe investe onde quer, né, gente? Fundo de ações. Você vai assinar lá quais alternativas são importantes. Então, qual a alternativa abaixo que te define como investidor, como é para o seu filho ou filha, provavelmente, é mais a longo prazo, né, gente? Que a gente preencheu o que você pretende, né, realizar, quais as operações você pretende realizar aqui na Nova Futura, a finalidade dos recursos, enfim, tudo direitinho. Pergunta a formação acadêmica dos pais, que é para a corretora justamente te oferecer produtos que se encaixem no perfil. Aí você preenche todo o relatório, tá, pessoal? É super importante. Calcula o perfil. E aí, pessoal, pronto. Olha lá, tá. Olá, Davi. Bem aqui, ó. Olá, Davi, que é a criança. A gente preencheu, colocou aqui perfil de investimento moderado, né? Parabéns, seu perfil de investidor, tudo bonitinho. E aí você já tem a conta aberta no nome do seu filho, tá, gente? Lembrando que tem que ter o RG e CPF já em dia abertos. E lembrando que você também precisa mandar uma cópia desses documentos do seu filho, né, e também suas, tá, para que a corretora fique segura. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrando, pessoal, abrimos a conta aqui para o Davi e vamos deixar também para você que quer abrir a conta aí para o seu filhote, vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar e ter vantagens aí para que você abra a conta gratuitamente, digitalmente, e vai valer muito a pena. É só clicar aqui no link da descrição e abrir aí a conta na nova futura. Tá bom, gente? Um beijo. Eu quero voar, mas eu quero que você e toda a sua família voem muito alto. voa, Brasil! Um beijo e fiquem com Deus!